Música 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 Good morning friends It's one more sunny day in Miami É um dia super especial Eu vou ser a atriz principal do musical da minha high school Eu tô tão feliz E tão nervosa Que eu nem consegui dormir direito Dá pra ver pelas olheiras né Eu vou ter que arrasar na maquiagem pra poder disfarçar elas Mas antes Vamos à refeição mais importante do dia Hummm Bagel com cream cheese É o meu café da manhã preferido aqui nos States Hummm Vocês já provaram? É tipo pão com requeijão Só que não Não sei explicar Oh God Preciso correr Ainda tem tanta coisa pra fazer A mãe de vocês também demora pra responder? Nossa minha mãe leva horas pra ver Enquanto eu espero Deixa eu mostrar o meu figurino pra vocês Olha só que graça So cute Wait Tá faltando o meu cinto My belt Onde será que eu deixei? Essa não Eu não posso aparecer na escola sem esse belt Aonde foi que eu vi esse cinto pela última vez? Eu cheguei em casa Deixei o meu figurino em cima da cama Depois Eu vim pra cá e comi uns cookies E aí eu fiz o meu homework E em... Pera Tem uns pedacinhos de cookies por aqui Sorry guys Essa casa tá precisando de uma arrumação Se liguei na pista Tem mais pedaços de cookie por aqui Esse mistério tá me lembrando isso aqui Ahá Então foi aqui que eu deixei my belt Prontinho Problema resolvido Agora eu preciso pensar no meu penteado e na minha maquiagem Eu tava pensando em fazer um eyeline Um delineado colorido E aí? Purple or blue? E? Let's try again E aí? Gostaram? Vou ficar assim Acho que dá tempo De mais um ensaio Emmy Music please Uma investigadora Leva tudo Muito a sério Uma investigadora Resolve Qualquer mistério Não pode desanimar The secret is To keep going on Não pode desanimar The secret is To keep on moving So I saw Tenho visão Não é pouca não I am saw Uso a cabeça e intuição So I saw Tenho visão Não é pouca não I am saw I use my hip In my heart Amy Stop Sorry friends Mas eu vou ter que encerrar essa gravação Eu preciso poupar minha garganta pro show mais tarde Afinal The show must go on O show tem que continuar See you soon Bye 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 O que é isso?